Música No Tag Games de volta Então gurizada, vamos lá pra mais uma partida da UEFA Euro 2016 Agora é as quartas de final Contra a Romênia Última partida foi um estupro aí na Suécia Foi 7x1 Então vamos lá pra mais uma partida Tomara que seja mais uma goleada pra gente Pra ser mais uma partida fantástica aí pra vocês assistirem Vamos então pro jogo Romênia e Portugal Vamos que vamos gurizada Não é porque a gente meteu 7 na Suécia Que a gente vai achando que qualquer time mais inferior Que a gente acha que seja inferior Que a gente vai meter goleada Mas vamos lá né gurizada, vamos jogar com tudo Dani, pro Dani Bateu, tá lá Gol De Portugal Tá lá, tá lá, tá lá Mais um gol de Portugal Quer dizer, mais um gol nessa partida É o primeiro gol Mas de qualquer forma, tá lá O primeiro gol Portugal 1, Suécia 0 Vamos que vamos Cristiano Ronaldo falou Eu quero fazer mais gols do que o Dani Porque eu quero ser o artilheiro dessa competição E eu acho que vai ser, hein Depois dos 5 gols que ele meteu na outra partida Eu acho que ele já é artilheiro Dani Pro Cristiano Ronaldo Pro Cristiano Ronaldo É do golaço Gol De Portugal Do laço de Cristiano Ronaldo Uma pintura Uma pintura Recebeu E tocou por cima do goleiro 2 para o Portugal 0 0 Para Romênia Eu acho que eu falei Suécia antes, cara Mas é Romênia Romênia 0 para a Romênia Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá chegando a bola Tá chegando a bola Vierinha Vierinha Tira a bola daí Caralho Tomamos o gol Gol Da Romênia Beleza 2 para Portugal 1 para a Romênia Ainda estamos na frente E não vamos se abalar A gente tomou 1 Mas metemos 7 na Suécia Então Dá ainda para fazer uma goleada O importante É vencer, gurizada Não importa de quanto Mas sendo goleada Às vezes é muito melhor, né Então vamos que vamos Miguel Thiago Vierinha Para o Miguel Miguel Veloso Bateu Deus do livre, cara Quase um golaço de Miguel Rapaz Rapaz Romênia Está criando Chance de perigo Você está louco Nani Nani Para o Cristiano Ronaldo Mais uma vez Vai ser dele Vai ser dele Lançou para o Dani Goleço Gool Gool De Portugal Deni 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 Mais uma vez Deni Recebeu a bola Belíssima bola De Miguel Ronaldo E foguete Olo Portugal 3 Romênia 1 Perdeu Ah Quase 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 Vai terminar o jogo Primeiro Primeiro Tempo Termina o primeiro Tempo Da partida 3 para Portugal 1 para Romênia E vamos lá Para o segundo Tempo Da partida Tentar Fazer Mais gols Vamos Thiago Cristiano Ronaldo Olha isso Olha isso Olha isso Cristiano Ronaldo Brincando É nossa bola Tocou ali Boa Cristiano Ronaldo Passou 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 Defendeu Goleiro Nani Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vai bater Daí mesmo Não deu Nani O que que deu O que que deu É falta pra gente Pelo amor de Deus É falta nossa Será que vai sair um gol de falta Ainda do Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Olha aqui Tutorial de como bater falta Mire para fora do gol E coloque um pouquinho Para dentro do gol Ele vai bater com curva E bote um pouquinho Mais a metade da barreira Ele vai tocar no ângulo Quer ver Bateu Olha a barreira É sério isso É sério que bateu Ah Sacanagem Vamos lá então Moutinho Plucou Entrou Não deu Thiago Cristiano Ronaldo Ai caramba velho Não vai sair nem o gol Vamos lá para o Corretrão Lançou lá Para o Moutinho Pegou o Corretrão É a nossa bola É a nossa bola Toca para o Cristiano Ronaldo Toca para o Cristiano Ronaldo Não deu certo Vai terminar o jogo Termina o jogo 3 a 1 Para o Portugal Mas está de boas Está de boas Foi um ótimo resultado Para a gente Vamos ir para a semifinal Agora Vamos ver contra quem Será a próxima partida Olha isso velho Agora só tem os times Foda Agora é só time Louco E a gente vai pegar A Espanha Que delícia A Espanha velho E se a gente passar É contra a Alemanha Ou França Então tamo ferrado É isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like Batem a meta de 100 likes Como sempre E se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos ainda Continue acompanhando Que vai ter mais vídeos De Rumo ao Estrelato também E mais a Eurocopa 2016 Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço a todos E falou Oh